Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confiem no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas. Abençoará os sacerdotes. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós vendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Senhor.